Bombine, na língua ropês, o mesmo que bem-vindo, é a maneira de receber os visitantes do maior parque temático da América Latina. O Hopi Hari fica nas margens da rodovia Bandeirantes, no município de Vinhedo, a 72 quilômetros da capital paulista. São 760 mil metros quadrados, onde foi criado um país imaginário, com bandeira, língua e governo próprios. O objetivo é oferecer um clima de descontração, magia e muita adrenalina. Mas aqui, nem tudo é brincadeira e diversão. Por trás dos bastidores, existe um trabalho seríssimo de logística para administrar todo esse complexo. E foi justamente nesta matéria que um projeto de um estudante da PUC de Campinas se destacou. Foi aqui que Alexandre de Paula Almeida fez o estágio supervisionado da Faculdade de Administração, com ênfase em logística e serviços. E o tema do projeto foi baseado na implantação do novo sistema de gerenciamento que estava sendo adotado pelo parque. A gestão antes de compras e de movimentação de materiais no Hopi Hari, ela era feita descentralizada, sob gestões diferentes. E não tinha o vínculo, como que é feito no modelo proposto pela literatura da área. A partir do momento que criou-se o cargo da gestão de suprimentos, criou-se o cargo de uma gerente de suprimentos, foi moldado uma nova pirâmide hierárquica dentro da companhia. E foi tratado isso de forma, na forma literal. Ou seja, hoje a gente tem uma gerente, tem uma suplatia em média, e é sob ela que trabalha toda a movimentação de materiais, desde a compra do insumo no fornecedor, até colocar ele dentro do parque nos pontos de venda, nos pontos de estocagem, até a venda no nosso cliente final. E a grande, não dificuldade, mas o grande desafio da gestão de uma empresa de serviço é adaptar realmente esses conceitos, que são puramente da indústria, que nasceram dentro da gestão de materiais na indústria, para uma empresa de serviços como a nossa. Esse é o grande trabalho da coisa, não só no dia a dia, mas como foi no projeto. Fazer essa conversão dos conceitos, da gestão de materiais e de indústria para um serviço. Que bem ou mal, a gente tem manufatura, a gente transforma insumos que viram alimentos, viram produtos vendidos no ponto de venda, mas o principal nosso é transformar pessoas. Isso que a gente faz. Nosso maior insumo são as pessoas. O Alexandre entrou justamente nessa fase, que nós estávamos centralizando compras. Foi a primeira situação que a companhia nos pediu. A segunda situação foi que eu assumisse a área de movimentação de materiais, porque também era descentralizado. E a terceira situação é que a gente assumisse a área de cadastramento técnico. Nós temos aqui o RP nosso, é o Oracle. E era necessário essa centralização também. Para garantir o quê? Processos, garantir a qualidade dos produtos e insumos que normalmente nós monitoramos. E o Alexandre começou a trabalhar conosco como analista de suprimentos. Ele sempre foi pontuado, né? Isso é gostoso, é prazeroso falar. Ele sempre foi pontuado como um talento, né? Eu sempre enxerguei isso no Alexandre. Ele topou esse desafio de estar participando, de estar participando do grupo conosco. E ele se propôs a fazer esse trabalho. O que também foi gratificante. Ver algo que você está fazendo, implementando, servir de base para um trabalho de conclusão. E o que é legal é que ele pôde vivenciar isso, ou seja, na prática, aquilo que teoricamente ele desenvolveu. Para realizar o projeto, Alexandre teve que fazer um estudo detalhado sobre supply chain, ou cadeia de suprimentos, que consiste em produzir os produtos ou entregar os serviços de maneira correta, no menor tempo possível, dentro do prazo estipulado, no local certo, buscando reduzir ao máximo os custos dentro de todo o processo. Alexandre conseguiu aplicar todas as teorias e práticas desenvolvidas no curso, no nosso curso de administração logística. Ele conseguiu atingir o objetivo, que é integrar as teorias com as melhores práticas. Esse aluno, ele conseguiu otimizar a movimentação de materiais, aplicou os conhecimentos adquiridos de uma forma disciplinar, sem sombra de dúvida. E, por último, o aluno também conseguiu mensurar, deixar registrados os resultados quantitativos, qualitativos, e, volto a dizer, isso só foi possível graças ao seu desempenho. É... É...